A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Orla do litoral, alegria é geral Mas o samba não é só anúncio Propaganda de TV, compra e vende ae Sempre num bom clima feito pra você Não vou me preocupar Porque só ando queimando brasa Só racho se for de graça Se seu tênis importado é disputado No camelô, já disse nação zumbi Toalha nova não enxuga É assim que se faz a construção Tijolo a tijolo, dinheiro a dinheiro É assim que se faz a construção Tijolo a tijolo, dinheiro a dinheiro E aí Tchau, tchau. O mundo vai crescer, o pateta é você, não participou da divisão, vou indexar ao faturamento, e o economês vai funcionar direito. Tchau, tchau. Quando abasteço ali na esquina, o preço da gasolina já subiu de um pra dois reais. Por quê? Quando abasteço ali na esquina, o preço da gasolina já subiu de um pra dois reais. É assim que se faz a construção, tijolo a tijolo, dinheiro a dinheiro. É assim que se faz a construção, tijolo a tijolo.